Me diga o que fazer Pra um dia eu ter ou você Eu já tentei tudo pra você querer Mas o seu olhar nem me vê Mil vezes procuro o porquê De tanta frieza cegando você Quando o destino não quer Não adianta insistir Mas só se vive uma vez Eu sei que vou conseguir Ter o seu amor Pra mim sentir o seu calor Em mim morrer de abraçar No fim E depois dormir Depois dessa noite eu sei Você não vai mais fugir Eu e você Juntos vamos sonhar Quando o destino não quer Não adianta insistir Não adianta insistir Mas só se vive uma vez Eu sei que vou conseguir Ter o seu amor Pra mim sentir o seu calor Em mim morrer de abraçar No fim No fim E depois dormir E depois dormir Ter o seu amor Ter o seu amor Pra mim Pra mim sentir o seu amor Pra mim sentir o seu calor Em mim morrer de abraçar No fim E depois dormir